O Nd Notícias está de volta e a gente recebe hoje ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário da Educação, Aristide Cimadon. Secretário, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. De nada, agradeço e boa noite a todos. Agradeço muito essa oportunidade. Oportunidade para a gente tirar dúvidas sobre o projeto da Universidade Gratuita. Para começar a falar sobre ele, acho que a gente precisa deixar bem claro para a nossa audiência, para o nosso telespectador, que projetos o governo do Estado entregou na LESC no dia 16? Porque foram dois projetos, né? Pois é, o governador Jorginho Melo entregou à Assembleia Legislativa dois projetos muito diferentes. Um é o projeto Universidade Gratuita, que é destinado a um propósito, um projeto de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina com as instituições comunitárias de origem pública criadas pelos municípios e duas delas de assistência social. Então, esse é um projeto específico. E esse que se chama Universidade Gratuita. Esse é a Universidade Gratuita, que tem origem no artigo 170, que foi ainda redigido lá em 89, quando foi promulgada a Constituição do Estado de Santa Catarina. O outro projeto é especificamente para bolsas de estudo a estudantes carentes que estudam em universidades privadas com fins lucrativos. Então, há, às vezes, uma confusão dizendo que a Universidade Gratuita é uma coisa só. Não. Há o projeto Universidade Gratuita, destinado às instituições de origem pública, e que tem o grande objetivo de promover o desenvolvimento do Estado, dando a oportunidade. Há estudantes carentes de todo o Estado, onde essas instituições estão localizadas, com contrapartidas bem significativas, tanto dos estudantes, quanto dessas instituições universitárias. E o outro projeto é de origem de recursos do artigo 171, que se destina à bolsa de estudo, e que visa auxiliar os estudantes carentes, inclusive podendo mais que duplicar a quantidade de bolsas que até hoje estão sendo oferecidas. Mas vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado hoje pediu documentação, o governo do Estado pediu 15 dias para a entrega dessa documentação e fez um alerta à Assembleia Legislativa sobre essa situação de estar com dúvidas sobre esse projeto. A Assembleia Legislativa é essa que está quietinha lá. Os projetos chegaram e os projetos não estão tramitando, eles estão parados nas comissões. Como é que o governo está vendo essas duas situações? Bom, veja, o Tribunal de Contas pode a qualquer momento questionar essas eventuais possibilidades de dizer que o projeto possui ilegalidades ou coisas semelhantes. O governo ainda não recebeu oficialmente o relatório do Tribunal de Contas. Nós soubemos, assim, por informações, não é? Mas veja, os projetos entregues, eles vêm sendo executados pelo programa do artigo 170 e do 171 há muito tempo. E o Tribunal de Contas sempre aprovou as contas do Estado com os recursos até hoje destinados. A universidade gratuita e o projeto destinado às privadas, ele não modifica muito a origem. Tanto é que o artigo 170 continua o mesmo na Constituição, o 171 também continua o mesmo. A distribuição de recursos, ela, mesmo com as novas leis apresentadas à Assembleia pelo nosso governador Jorginho, é um dinheiro destinado ao CPF do estudante, não é específico à universidade, como muitos dizem. Ah, vocês estão dando dinheiro para as universidades. Os programas são diferentes, as instituições são profundamente diferentes. Então, eu, pessoalmente, como secretário de Estado da Educação, não vejo que tenhamos complicações nos projetos, até porque eles, um pouquinho modificados, continuam os mesmos que vinham sendo aplicados há longos anos, desde 1989, quando a Constituição foi promulgada. Mas tem uma reação grande, principalmente na área das universidades privadas. Tem um embate político aí também nessa história. Não, tem um embate político, mas veja, há uma diferença brutal entre as universidades com fins lucrativos e as universidades comunitárias. Nós falamos de universidades comunitárias, mas elas são de origem pública, Elas são as instituições que construíram o seu patrimônio com recursos públicos. Se hoje, eventualmente, uma delas vier a ser extinta, os recursos delas voltam para o seu município. Elas não distribuem lucros, elas cobram as mensalidades delas, não com o objetivo de ganhar dinheiro. Tanto é que elas só cobram as suas mensalidades graças ao artigo 242 da Constituição Federal, que permitiu que aquelas criadas antes de 88, elas pudessem continuar cobrando mensalidade, fazendo os serviços comunitários que elas vinham fazendo. Além disso, elas são muito diferentes na oferta do seu serviço. até pela qualidade que elas oferecem, com cursos presenciais, cursos de alta demanda. Veja, nós temos nela 14 cursos de medicina, engenharias, fisioterapia, psicologia. São mais de um milhão de serviços prestados à comunidade por ano, inclusive. São milhares. Produção científica, mestrado, doutorado. Então, elas ofertam e oferecem e mantêm um quadro de mestres e doutores e de professores muito qualificados. Elas podem, sem dúvida nenhuma, oferecer ao Estado um enorme serviço que as privadas com fins lucrativos não fazem e, inclusive, utilizam a mensalidade dos alunos para fins de entrar para o bolso do dono dessas instituições. A expectativa que o senhor tem para a tramitação dos projetos? Medo de judicialização? É possível. Eu espero que os nossos deputados entendam e compreendam que o projeto é realmente de uma grandeza imensa para o desenvolvimento futuro do Estado de Santa Catarina. Eu acredito que os nossos deputados tenham realmente essa compreensão e nós tenhamos o projeto aprovado da forma como o nosso governador encaminhou à Assembleia. Bom, secretário, o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a sua entrevista, me coloco aqui à disposição o nosso ND Notícias. A gente, claro, quer continuar acompanhando. Se o senhor puder nos manter informado, eu lhe agradeço para que a gente possa atualizar o nosso telespectador. Obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos essa grande oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado.